As duas últimas vezes que eu vim abrir caixas de skins com vocês, eu peguei a Desert Eagle Printstream e a Usptrator, que na minha opinião são fantásticas, já foram sorteadas. Essa daqui eu ainda não mandei porque ela tá em 3D Lock, mas a Printstream já tá com o Felizardo que ganhou o sorteio. E hoje eu tô de volta aqui no Keydrop com um saldo um pouco menor, apenas 90 dólares, porque o meu foco é mostrar pra vocês que dá pra multiplicar essa grana. Pra isso eu vou começar abrindo algumas caixinhas aqui do evento que tá rolando, simplesmente porque com essas caixas dá pra coletar skins bônus grátis. Isso é muito bom e a gente consegue skins simplesmente por pegar esses pontos aqui do evento. Vamos abrir mais 5 dessa caixinha, espero que dá algum lucro bom, vamos ver. Hum, é, acho que nada muito insano, mas pra tá abrindo 12 dólares e 50, tá quase se pagando. Vou raspar uma cartinha aqui dessa e beleza, veio uma SSG de 80 cents. Eu já vou pegar todas essas skins aqui e já vou logo tentar um upgrade, mano, sem pensar muito, sem pensar muito. Putz, putz, deu ruim, velho. Vou mudar minha escolha, já que as imóveis não deu certo, mano. 40% de chance pra cá, Empress. Vai, vai que tá fácil, vai, um pouquinho mais de feijão. Comecei mal, deixa eu me recompor. Vou abrir 3 vezes essa caixinha aqui, torcendo pra que caia alguma coisa insana. Vamos ver, essa M4A1S é bem bonitinha. Hum, deixa eu ver, a caixa se pagou, mano. Temos 3 chances pra fazer um upgrade aqui, galera. Vamos ver, parou, parou, beleza. Acertei o primeiro. Vou ver se agora eu transformo essa Empress aqui numa Empress Factory New. Estamos falando de uma skin linda, mano, linda. Beleza, beleza. Já temos uma vencedora. Essa caipas aqui, sensacional. Agora, vamos ver se eu tô com a sorte de conseguir Desert Eagle Print Stream mais uma vez, mano. Nossa, girou muito forte, 43% de chance. Perdi, perdi. Mas tudo bem. O que eu vou fazer nesse momento de desespero é vir aqui nas caixinhas da área de moedinha de ouro. Vou abrir o máximo de caixa que eu consegui. Só que tem um bônus que eu acumulei aqui no Keydrop por depositar. Caraca, passou uma faca ali, meu irmão. Veio 6 dólares em skins. Agora seria a hora perfeita de acertar mais um upgrade. Parou, parou, parou. Parou dentro, meu. É isso, velho. Eu vou vender essa Slate pra ter mais uma chance aí de abrir caixinhas do evento. Não é barata, meu. Caixinha de 1 dólar. Preciso desses pontinhos bônus aí pra conseguir umas skins grátis. Vixe, não veio ponto bônus, hein, mano. Vixe, aí deu ruim, velho. Aí, meu coração machucou. Vamos ver. Putz, não tá vindo ponto bônus, velho. Não compensou. Vou pegar um outro tipo de caixa aqui, mano. Uma caixinha de 4 dólares apenas. Headline! Headline, nossa. Se caísse na Headline, meu amigo. Agora eu repeio, velho. Agora eu repeio. Será que veio alguma coisa boa? Putz, essa casinha é linda, mano. É linda demais, velho. 10 dólares. Beleza. Vamos ver se eu acerto mais um upgrade. Tá fácil, mano. O louco. 63% de chance. Podia ter colocado até menos, mano. Podia ter colocado 30%, que já era minha. E eu vi que eu tinha mais umas moedinhas douradas. Dá pra abrir mais uma caixa bônus aqui. Ganhar mais uma skinzinha de graça. Vamos ver. Digam MP9 quanto que vale. Beleza. Tá ok. Aceito. Nada. Vou fazer um upgrade aqui só pra bugar a roleta. Vocês já vão entender o porquê. Olha lá. Caiu praticamente no finalzinho. Beleza. Agora é a hora. O filho chora e a mãe não vê. Eu vou deixar a Ampers aqui garantida. E vou tentar um upgrade com essa Desert Eagle. Por uma M4A1S, mano. Eu acho essa M4A1S muito nice. 43% de chance. Vai. Vai. Beleza. 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 Então é isso aí, galera. Conseguimos duas skins insanas aqui no Keydrop. A AK Ampers, mano. É uma das minhas AKs favoritas. E essa M4A1S é a Xantikos Fire. Eu já tive no meu inventário no passado e gosto bastante dela. Se você quiser vir aqui no Keydrop e for depositar, aproveita o meu código promocional, o login aí. Que vai te dar 5% de bônus no depósito e também 50 centos grátis na primeira vez que você colar no Keydrop. Tem como depositar com Pix, boleto, cartão de crédito, skins de CS e também as criptomoedas. Você ainda pode ganhar um bônus de acordo com o valor do seu depósito. Agora deixa eu vir aqui no meu inventário e pegar as skinzinhas. O que eu gosto do Keydrop é que realmente você retira as skins instantaneamente. Não tem essa baboseira de ficar esperando. Em alguns segundos ou dependendo da skin, em alguns minutinhos você já recebe ela no seu inventário. E eu vou sortear pra vocês no vídeo de hoje, então. Ah, cara, hein, por isso que eu ganhei, para os meus inscritos lindos. E eu vou deixar esse M4-1S aqui no meu inventário pra sortear no próximo vídeo. Então ativa o sininho de notificação. Durante essa semana que as skins vão estar aí indisponíveis pra trocar, né, bloqueadas, eu vou jogando com elas, mas pode ter certeza que eu vou entregar o prêmio pra um de vocês. Então não esquece de deixar um like nesse vídeo se você quer mais sorteios como esse aqui que eu acabei de fazer. E a gente se vê na próxima aqui no canal. Um abraço, falou!